Estamos aqui na empresa de Live Commerce, Transmissão ao Vivo. E ali no fundo, a iluminação, as cadeiras, a área onde eles fazem a transmissão ao vivo, a live, live streaming, live commerce. Esse aqui é o nome da empresa. É um estúdio de live commerce, transmissão ao vivo. Sigam o canal, cliquem no sininho, compartilhem com algum amigo. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. Vários produtos, vinho, bebida alcoólica, aqui tem vodka, tem um letreiro aqui da Rússia, biscoito, bolacha, cerveja, mais bebida, comida processada aqui, frutos do mar, fruta, castanha. E aqui tem um celular, exatamente agora eles estão fazendo uma live, estão filmando, transmitindo em alguma plataforma, provavelmente o Alibaba. Então esses aqui são produtos da Rússia, é uma prateleira de produtos da Rússia, estão com um letreiro aqui. Vamos começar uma live aqui agora. O pessoal está sentado aqui. O pessoal está sentado aqui. O pessoal está sentado aqui, é um produto para fitness, né? Produtos de fitness. E enfim, temos aqui também outros produtos muito interessantes. Café e açaí. Você não tem açaí aqui, né? Não, é açaí. Açaí, açaí é muito bom. Vale a pena provar. Mas em inglês, é açaí. É maravilhoso. Você deve provar. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Com o tipo de camisa de brasileiro, está acabando. Só tem um milhão e meio de frases. Tem um picatelo que mais simboliza o Brasil. Ok? Entendeu? É isso aí. Vamos lá comprar, gente. Está acabando de verdade. 3 minutos, quem é que fizesse primeiro as 300 ligações, ganha grátis Acabou de sair uma venda ali Estão fazendo um live streaming aqui, uma live no Douyin Que é o TikTok chinês ali no fundo Uma brasileira e depois um brasileiro Fizeram uma live em português mesmo E aí acabou de sair uma venda É um mercado trilionário E-commerce live streaming, live commerce Venda de produto no meio de uma live E vocês que querem apresentar, querem apreciar, querem apreciar o produto brasileiro, está aqui E aqui tem experiência para fazer isso, quem conhece o café e o vídeo? Vai lá, o vídeo Estamos em Hangzhou, perto da cidade do Alibaba É um dos polos que existem em estúdio Na verdade isso existe espalhado pela China inteira Produção de conteúdo, influenciadores digitais, funcionários de empresas Promoção de produtos via live E aí É um dos polos que existem em estúdio É um dos polos que existem em estúdio E aí 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 E aí